Olá Manolos, tudo bem com vocês? Eu sou Robson Souza e você está no meu canal de jogos de corridas. E hoje estou aqui novamente com Toca Race Driver 2, com o segundo vídeo no modo carreira, World Tour. Informo que tive que alterar a música de menu, do menu, porque deu strike, na verdade deu direitos autorais no primeiro vídeo. Então coloquei uma musiquinha maneira aqui no fundo. Bom, aí, carregamento do meu usuário, do meu profile, para continuar de onde eu parei no último vídeo. Está aí no World Tour, que na verdade são 34 campeonatos, não sei se eu farei todos. Aí, parei no Tier 2, no campeonato número 2, ganhei o primeiro. As duas corridas, na verdade os dois campeonatos, agora está aí. O Tier 3 lacrado, fechado ainda. Tem o Subaru Empresa. Subaru Empresa. Tem dois Subaru Empresa. E tem o Lancer Evolution, que é um dos meus carros preferidos. O Lancer. Não sei porquê, mas desde o Gran Turismo eu gosto muito desse carro. E do som dele também. Então esses são os carros disponíveis. Laguna Seca e Nuburgrim. Esse jogo só tem pista raiz, incrível. Só pista raiz, só pista top. Então vamos lá, vamos habilitar a classificação. E eu jogarei, lógico, com o que eu jogarei? Com o Lancer. É claro. Então está aí, o carro lindo, como sempre. Essa pintura está sem graça. Mas o carro é bonito. Não é? Então vamos lá. Estou animado como um colegial. Evolution 4. 4-wheel drive. Loads of grip. Quick off the mark. And easy to drive. Every boy racer's dream. Here. Get cracking. No velho. Está aí de novo. Carro lindo. Falou velho. Até mais. Ganharei mais uma. Nem é plepotente, hein? Mas eu ganharei. Eu confio no meu taco. Então estamos de volta ao menu. Farei uma configuração breve no carro. Downforce. Vou aumentar um pouquinho. Porque essa pista requer um pouco de downforce. Que é a laguna seca. Bom. Vamos encher no pneu. Colocar ele um pouco mais macio. Que eu preciso do bom grip. Se a pista costuma ter muita areia. Construído no meio do deserto. Cheio de areia aqui. Jogar o freio. Como sempre. Jogar o freio um pouco para frente. Abaixar um pouco o carro. E sempre a cambagem negativa na frente. Isso não pode faltar. Acho que só isso. Suspensão. Não. É. Deixe como está. Então vamos lá. Com um carro maravilhoso. Que é o Lancer Evolution. E uma pista desafiadora. É isso aí. Visão do carrinho. É essa aqui. Visão boa, hein? Escutem só o som desse carro. Gostei, hein? Sempre nunca decepciona o Lancer Evolution nos jogos. Sempre tem um som legal. E aí Não. É isso aí. Até agora estou indo muito bem Sem cometer nenhum erro Acabei sendo as minhas pistas preferidas Nos jogos de corridas Última curva Bem, tem que fazer mais por dentro Visão do capô do motor Também tem um som legal, tem uma visão boa Visão da pista É, tempo bom, 1h34 Tá bom hein, para a primeira volta Assim como eu fiz no primeiro vídeo Eu não estou jogando no meu Playstation 2 Essa série Desse jogo Estou gravando no emulador A Eder SX2 para Android Não tem nenhuma modificação no gráfico O gráfico está em 1x A resolução padrão do Playstation 2 E nenhuma melhoria gráfica Inclusive, como eu disse No outro vídeo Estou tendo um problema de performance Às vezes acontecem algumas quedas de quadros Mas é porque esse jogo Nossa Eu fiz bem a primeira volta Agora fica querendo conversar E erra Como eu disse Esse jogo tem um problema de performance Mesmo na versão do PSP Vai jogar no emulador O motor fica com alguns bugs Mas acho que é por causa do motor gráfico Desse jogo Por eu ter dado aquela cavalgada Na areia Cancelou a minha volta Porque Saiu da pista Eles cancelam a volta Vamos concentrar Vamos concentrar agora E tentar mais uma volta Isso Carro bom Colado no chão Jogo com uma jogabilidade excelente Eu recomendo esse jogo Toca Racing Driver É um jogo que Nossa Já está cancelada Já está cancelada A volta Não faz diferença Como eu disse É um jogo que bate de frente Com o Gran Turismo Do Playstation 2 Não perde em nada Na minha opinião Do Gran Turismo 2 Alguns aspectos É até melhor Por causa da jogabilidade Que não é tão arcade E não é tão difícil Está em meio termo Olha só legal Conseguiu fazer essa curva De pé em baixo Muito bom Fiz muito bem Essa curva dessa vez Esse jogo Eu tenho apenas Duas voltas Aqui no modo World Tour Coloquei Para não ficar muito extenso Só para ver A progressão A liberação Dos novos conteúdos Dos novos carros Bom, acho que irei fazer Agora uma volta Bem boa Vamos ver A melhor foi 1,34 Andei melhor Pelo menos Pelo menos É o que eu acho É 1,32 2 segundos A menos Tá bom Dá para fazer em 1,30 Tem duas curvas Que eu estou fazendo Muito lento Mas não farei agora Estou com preguiça Confesso Então vamos ver Minha colocação O que é o oitavo? 5 segundos Ah não É porque é outra categoria Ah, aqueles carros Nós vamos correr na pista Com carros de outra categoria Por isso Que susto Peguei o Lancer Achando que era grande coisa Mas a verdade não é Mas não É outra categoria Que está correndo junto Na mesma pista Vamos lá Na largada Vamos ver Como eu me saio Ah lá Falei que é outra categoria Sumiu Então parece que estão usando nitro Mas não Eu estou em primeiro A segunda Aquele carrinho É da minha categoria Ele me passou Na largada É outro Lancer Só que eu ficarei por dentro Sim Eu ficarei em primeiro Olha Eu vou passar os carrinhos Não atrapalhou O carrinho de outra categoria Nossa Passei bonito Nossa passei bonito Passei bonito Isso que é porque é carrinho De outra categoria Ficarei aqui no meu canto A setinha A setinha A setinha como um louco Ali atrás Me avisando que o carrinho Está querendo me passar Não está mais Sumiu a setinha Cadê? Ficou para trás O que importa é que eu esteja em primeiro Na minha categoria Aí vocês perguntam O cara fica falando Outra categoria Sim É uma categoria mais forte Do que a categoria Do meu carro Por isso eles estão andando Tão rápido Porque eles são carros Mais potentes Sempre nas curvas O videogame tem dificuldade O computador Ele me aproxima Tem que tomar cuidado Senão é uma arrebenta Traseira do videogame Estraga o carro Porque aqui estraga o carro Vocês olharem ali Debaixo do marcador De velocidade Tem as peças do carro Que quando você vai batendo Elas vão estragando Vão mudando de cor Ok velho Estou em primeiro Estou no encalço De um carro de outra categoria Mais forte Olha lá Vamos olhar no mapinha Os carrinhos de vermelho Deve ser A minha categoria Que estão tudo lá atrás Ficou para trás E os carrinhos que estão de branco É da outra categoria Que não pertence a minha Eu não consigo pegar Eu não consigo pegar Porque na reta Ele some Porque tem um motor Mais potente Vou tentar me aproximar Na saída dessa curva Sim Fiz mais rápido Mas o carrinho Estimingou Como sempre Não tem como Esse carro tem um motor Bem mais potente Sim Na freada Muito bom Está vendo Mesmo com o carro De outra categoria Eu ainda sou Um grande par Carro japonês Motor de som De carro japonês Muito bom Basta ficar na pista Agora Agora sujou o pneu Não conseguirei mais fazer curva Porque sujou o pneu Olha lá Agora o carro não vira É porque tem a pedra Da brita Da poeira Que atrapalha o carro andar Mas vamos lá Finalizando a corrida Mais uma vitória Então mais uma vitória Veio A primeira vitória Da categoria Com o Lancer Evolution Agora a próxima pista Também é uma pista Raiz Aí está Após o primeiro Os resultados Após a primeira corrida Chegou a 11 segundos Caramba Mesmo dando aquele erro 11 segundos Incrível Agora sim Pista de Nuburgrim Curto Mais uma pista antiga Da velha guarda Pista que já foi da Fórmula 1 E também tem um monte de traçado Que a gente até esquece Aqui ó Se a gente vir aqui Se virar ali Aquela pista ali À esquerda Você vai pro circuito antigo Que tem 24 km Aqui antigamente Aqui nessa parte Era que disputava a Fórmula 1 Mas era um circuito completo Aqui está Aqui está com o circuito mais curto Por causa da categoria Essa parte passava pela Fórmula 1 E ia direto Lá na frente Tinha uma curva para a esquerda Mas aqui Tem uma curvinha fechada para a direita Que eu acabei de errar Por que ficou conversando Olha lá E foi a NASA Como sempre Também punição Porque vai na grama Porque passar na roda Na grama Aqui essa parte Já é também Do circuito completo Que dava a volta Lá embaixo E terminava aqui Esse mesmo pedacinho Aqui onde a Fórmula 1 Alguns pilotos usavam Para ultrapassar Porque tem uma freada forte E tem um S Em baixa Olha só Esquerda e direita Quase bateu Ali Quase bateu na pedra Quase bateu no ferro Não É o plástico que tem ali Para estragar o carro Só estraga o carro Então vamos lá Abrir outra volta Porque aquela eu errei E foi cancelada Visão do carrinho Vamos dentro do carro Fiz bem hein Boa curva de entrada Boa saída Muito bom Tá bem essa volta hein Boa Tá indo bem O segredo também Agora é nessa curva rápida Para a esquerda Tem que abrir bem Jogar na zebra Deixar o carro espalhar um pouco Isso Boa Isso Vamos lá Tá sentindo que farei Uma volta boa hein Nossa Que fino Tô bem hein Tem que acertar essa curva Não perder tempo aqui Não Freiei Não precisava frear É só soltar o acelerador Mas vamos lá Volta vai ser boa 1 e 34 Acho que isso tá bom Vamos ver Mas eu posso abaixar Pelo menos uns 2 segundos Aqui É Não estou vindo tão bem Nessa volta Mas dá pra mim ganhar tempo Vamos ver Bem Fiz mais ou menos Não fiz grande coisa Essa curva Não acho que eu não vou baixar Tanto o tempo Aqui É um ponto importante Onde se ganha tempo Nossa Freiei demais Vou fazer mais lento o tempo Não tirei nem fino ali da pedra No canto direito Ah Acho que eu não vou baixar Ainda freiei de novo Acabei de falar que não era pra frear aqui Ah Não Não baixarei Aí 1 e 35 1 segundo a mais Ah Podia ter cancelado Feito só aquela volta Não melhorou Grande coisa Então aí está Primeiro Mas mesmo assim Só 2 segundos Da outra categoria mais potente E a 3 segundos Do segundo colocado Caramba Andei bem Mas dava pra ter feito mais rápido Vamos ver O que eu posso fazer aqui Na configuração Vou diminuir um pouco A asa Pra ver se eu consigo pegar Dá pra pegar Aqui se eu tiro a asa Dá pra pegar Dá uma vez Não Eu ia alongar mais as marchas Mas não dá Não foi Não tem como É Não tem como alongar Eu queria tirar a asa E alongar um pouco mais as marchas Mas vamos lá Seja Seja o que Deus quiser Vamos ver se só tirando a asa Eu consigo disputar Com os carros mais potentes Vamos ver na largada Se não estão usando nitro Bom Na reta eu não posso fazer nada mesmo Eles vão embora Mas olha que eu tirei asa Meu ponto é ali Na freada Ah mas melhorou hein Eles não correram tanto assim não Eu já cheguei quase a 200 Ali no pequeno trecho Vou jogar por dentro Assinto muito Espero que não tenha estragado O meu carrinho Não me dê punição Quem sei Agora eu confesso Que eu deixei o carro Descer demais Na frente do outro Vamos lá hein Já deu uma melhoradinha Podia ter tirado mais asa Mas já deu uma melhorada Nem parece que é outra categoria Olha isso Tem primeiro na minha categoria E segundo na categoria mais forte Só tem um carrinho na minha frente Nossa Tirei um pouco de asa Já melhorou Mas eu também Ando bem nessa pista O carrinho está andando bem na reta Tem que ter tirado mais um pouco de asa Para testar Vamos ver se eu consigo aproximar do primeiro aqui Assim Tchau Aproximei e passei Oh meu Deus do céu Bati Nossa Foi olhar para trás Quebrou o farolzinho Viu O vidrinho Do farol Que ficou na pedra ali no canto Nossa Ficou no pau Que susto Foi olhar o carrinho atrás Para ver se ele não estava do lado Mas dá para pegar Eu acho Ele já sumiu Usou o nitro dele A última volta Os outros carrinhos estão chegando Consegui um alívio Vou pegar Ele não está livre de mim Eu o pegarei Tá bom velho Obrigado pela informação Estou no vácuo dele Já era Nossa Nem parece Calmo de uma categoria superior Uma pequena modificação No asa Faz milagres Carrinho não está muito distante Mas é só manter Agora Atenção Por causa que eu fiquei Que meu farol ficou ali Tem até os caquinhos Do farol ali Meu Deus do céu Bateu ali Que estava olhando para trás Então é isso Mais uma vitória Para o Lancer Evolution Do Robson Souza Sim Lancer Evolution De pintura feia Cadê? Sumiu O cara ficou para trás O cara ficou para trás Então está mais uma vitória Eu acho que agora A próxima corrida é de Rally Eu não sou muito fã de Rally Ah isso Mais uma vitória Já há 18 segundos? Ah é Da minha categoria Eu sei que era do outro Na categoria Então há 50 pontos Então eu sou o vencedor Sim bem Muito bem Você Venceu Você é o melhor Na competidão da classe B De tração nas 4 rodas Valeu Sim Mais um conteúdo liberado Muito bom Bom que cada corrida Que você passa Você libera alguma coisa Então aí Primeiro Olha já liberou Primeiro campeonato De Fórmula Carros Fórmula Fórmula 1000 Legal Mas igual eu falei Tem um Rally aqui Não sei se é preciso Ir para participar Mas eu tenho que Objetivo Terminar em quarto Como sempre Em quarto É Está aí MG ZR Super 1600 Nunca ouvi falar Essa pista também E o carro ali Nunca ouvi falar Não conheço muito O jogo de Rally Mas aí Aí está bonitinho Carrinho curto Típico hatch De Rally Parece bom Parece meu carro Eu tenho um Fiesta hatch Parece Legal Bonitinho ele Então vamos lá Vamos fazer Essa etapa Do Rally Vamos ver como eu me saio Eu não vou mexer em nada Não sei mexer Em carro de Rally São poucos os jogos Os jogos de Rally Que eu jogo Mas vamos lá Jogo de Rally Tem que estar com a faca Nos dentes Porque tem que andar Muito rápido Olha aí Legal Vamos lá Anime E aí agora Olha calma Estou indo até bem Nossa tem um trator ali Como que fala Em Minas Gerais Em Goiás Tem uma patrola Ali Para bater na patrola Para de rir Colocaram a patrola Tem patrola Um monte de patrola Não é não É caminhão Tem uma obra aqui Mas estou bem A curva fechada Joga a traseira Isso Muito bom Está bem Oh no primeiro trecho Eu fui bem Estou indo bem Olha legal Estou gostando Desse Rally Aqui Só porque está ganhando Não raspa no muro Pede tempo Estraga o carro Ah já está estragado O carrinho Bati demais Fica amarelo Ah Tinha que ter aberto mais Mas está bom Estou indo bem Estou andando rápido Mais rápido do que eu achei Que estaria andando Está bom Aqui a jogabilidade Desse jogo É ótima Recomendo a todos Baixe aí e joguem Playstation 2 Ele saiu para PC Também e para PSP Mas eu recomendo Esse aqui do Playstation 2 Tem mais Como que eu posso dizer Nossa Vira carro E não bate Porque já está quebrado É porque tem mais Tem mais itens Da carreira Uma carreira mais completa Eu joguei no PSP Mas não lembro De uma carreira ser tão longa Assim Então estou ali no último setor Ali Nossa ali Quase entrei ali Viu A direita Tinha um povo ali Um bonequinho Nossa Uma vala Vira carro Não vou perder tempo Tinha um povo Lá Povo louco Lá Parecia uma entrada Quase atropelei o povo lá Na verdade eu acho que era para tirar a tensão Que eu caí na vala Tinha uma vala à esquerda Vixe Estou no final Agora pé embaixo Será que eu consigo até o final Vai carro Perdi tempo lá na vala Mas sei pouco que era na curva Vou ficar em primeiro Muito bom Olha lá 3 minutos 9 segundos 83 Tem que ficar em 4 Sei lá Vamos ver Acho que eu venci Fiquei tudo verde Olha Primeiro Olha só 1 segundo e 73 Foi por causa da vala Por causa da vala Acho que eu teria ficado mais de 2 segundos Mas foi bom Venci no rali também Pera que eu nem sou muito treinado Em circuitos de rali Mas está bom Excelente Salvar é claro Porque Continuar Boa 15 pontos Excelente Meu primeiro campeonato de rali Excelente Você completou O MG Team Rali Muito bem Obrigado Agora ficam babando o ovo Quando a gente ganha Mas é assim mesmo Melhor do que perder Você destravou O seguinte campeonato Legal 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 Pensei que apareceu o velho O velho não apareceu Atenção Primeiro lugar Muito bom Tier 1 e Tier 2 Agora vamos para o Tier 3 O primeiro campeonato de fórmula Muito bom Então meus caros A segunda parte dessa série Do Toco Race Driver Vai ficando por aqui Se Deus quiser Em breve tem mais vídeo Muita saúde para você Para sua família E para os seus amigos Tchau